No sul do país, essa frente fria, ela vai avançando para cá. E aí, conforme ela vai avançando para o sudeste, ela empurra o ar quente da região centro-oeste para a nossa região. Então, é por isso que a gente tem uma sensação de mais calor hoje, tá? Não só sensação, mas isso também está comprovado no termômetro. Já Burandi, com máxima de 30 hoje, Aramina também, com tempo geral, né? Para Barretos, o dia já começou quente, com 17 graus, aí, à tarde, a máxima alcança os 30 graus. No Ribeirão, hoje, como eu falei, com máxima de 30, a partir de quinta, quando essa frente fria efetivamente estiver na nossa região, traz um pouco mais de nuvem e uma queda na temperatura. Uma queda, né? Continua bastante abafado, com 29, 28 graus no sábado. Temos outras cidades, ó, Fernando Prestes, também aí com 29 graus, 30, e para lá, um reflexo maior da frente fria no sábado, com mais nebulosidade, mais nuvem. Em Monte Alto, tudo igual. Aqui, a gente percebe também essa queda por conta... Por que que acontece, né? Essa diferença aí em algumas cidades. Porque, conforme a frente fria vai passando, ela vai mandando também ar frio depois dela, né? Na retaguarda dela. E aí, com isso, a temperatura meio que dá uma segurada. Até o dia 12 de julho, então, praticamente a primeira quinzena inteira de julho, a gente tem dias totalmente ensolarados. Vale dizer que, para Ribeirão, a expectativa de...